Baila-me como se fosse a última vez E ensenha-me esse pasito que não sei Um besito bem suavecito, bebe Taqui-taqui, taqui-taqui-rumba Vou chegar batendo palma e pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Vou chegar batendo palma e pá-pá-pá-pá-pá-pá-pá Mas é chave, tira onde se exploda quem não gostar Mas é chave, tira onde se exploda quem não gostar Cabeça erguida, pés no chão, uma renta extrovertida Sou o mel pra minhas amigas e o veneno pras inimiga Não conhece, é bem difícil, e eu vou me apresentar Sai da frente, a melhor do baile vai passar Cabeça erguida, pés no chão, uma renta extrovertida Sou o mel pra minhas amigas Hoje ela tá um novo, hoje toda descara Tá fazendo debor, poste para a Z calcada E se mexer tu vai tomar, não tenta copiar A dona da porra toda na hora de balançar E sentando na sequência, quica na sequência Desce na sequência, é muita malemolência Desce na sequência, quica na sequência É muita malemolência Então senta na sequência E eu quero mais, que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada, é bem da tua cara Sentando, quicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Ela me olha, ela me adora Ela provoca, depois me ignora Hoje ela tá de saia, curtada, deliciosa Siliconada, de perna grossa Um bom insete, quatro, sete Sabe que é gostosa Viral implora, mas ela tá na minha Tá na minha, tá na minha, tá na minha Depois de um gole, sabe que ela perde a linha Mas ela pode, ela pode, ela pode Mas ela é poderosa Pô, 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 poderosa Ela é perigosa P, 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 perigosa Ela é poderosa P, 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 poderosa Mas ela é perigosa P, 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 perigosa Ela é poderosa Eu desço em volta, remoto Rebolo, não paro Toca o terror A ter vida poderosa Gosto de tocar o terror Pra te ver perdendo a linha Teu sossego acabou P, 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 p E ele entrou na minha mente